Tava eu e o DJ, oi tu tá ligado ver se me entende Fuma no aparangue, fumaça na mente Fuma no aparangue, fumaça na mente Fumaça na mente Fumaça na mente Colado, frisado, eu e meu baseado De repente, gostou ela do meu lado Plant de maçã, esse se ativenta Dá os dois e senta 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 Dá o bicho, caralho É o bicho, caralho E aí a Murilo Azevedo Eu quero ver eles pegarem nós, moleque Tava eu e o DJ, oi tu tá ligado ver se me entende Tava eu e o DJ, oi tu tá ligado ver se me entende Fuma no aparangue, fumaça na mente Fuma no aparangue, fumaça na mente Fumaça, fumaça, fumaça na mente Fumaça, fumaça, fumaça na mente Colado, frisado, eu e meu baseado De repente, gostou ela do meu lado Plant de maçã, esse se ativenta Dá os dois e... Dá os dois e senta Dá os dois e senta Dá o Bicho, caralho É o Bicho, caralho Tchau, tchau.